Que bom ter você por aqui! Meu nome é Thaís Araújo, a Psiconutri, melhor amiga do seu intestino. Aqui nesse vídeo você vai aprender 3 chás aliados do intestino. Mas antes de tudo isso, me conta. Você tem hábito de usar chá? Algum deles é focado no intestino? Me conta nos comentários e vamos bater um papinho. Além desse vídeo aqui, eu vou postar ainda outros no canal indicando alimentos e dicas que vão melhorar a saúde do seu intestino de forma definitiva. Pra você não perder esses vídeos, se inscreve no canal, que um deles pode te ajudar, assim como ajudou mais de 30 mil inscritas aqui. Esse vídeo é da série Alimentos pra Melhorar Sua Saúde Intestinal. Porque no canal tem uma playlist só desse assunto. Então quando terminar esse vídeo aqui, você já pode conferir os outros relacionados. Agora sim, vamos falar sobre 3 chás aliados do intestino. Primeiro, é importante pontuar o seguinte. Será que todo chá faz bem ao intestino? Chás são fontes de vários compostos muito bem-vindos à nossa saúde. Mas se eu te contar que nem todos são bons pro intestino. Antes de tudo, é preciso ter atenção ao fornecedor que você tá comprando chá. A Alocas comercializam galhos misturados com folhas e frutos. Isso não vai fazer mal, mas também não vai fazer bem. Afinal, no galho, você não obtém nenhum composto benéfico. Então fique de olho. Há plantas que você precisa das folhas, então compre as folhas. Outras você precisa das flores, então adquira as flores. A forma de acomodação das folhas e flores também importa. Caso seja armazenado em local com umidade, pode gerar foco de infecção por fungos. Ou esporos podem passar pro chá, se você se infectar com esse fungo no intestino, piorando a sua desbiose e travando de vez seu intestino. Então compre de fornecedor sério e armazene adequadamente em casa, em local seco e arejado. E por fim, não tome chás laxativos. O mais famoso é o disene. Ele age irritando o intestino, causando inflamação. Você tem a falsa impressão de que ele faz bem porque o intestino funcionou, mas por dentro é o contrário. Você tá toda inflamada e refém de laxante. Então a resposta pra pergunta inicial é não. Nem todo chá faz bem ao intestino. Tenha isso em mente. Agora vou focar nos três que fazem bem. Todo mundo em algum momento da vida já comeu algo que pesou. Isso é normal. O problema é quando passa a ser frequente. Se você tem dificuldade de digerir os alimentos e com qualquer coisa sente que dói ou sente mal ou fica horas sentindo o alimento ali, seu estômago pode estar precisando de ajuda. No estômago temos ácidos e algumas enzimas. O objetivo é já começar a digestão, principalmente de proteínas, no estômago. Se você sente que o alimento tá pesando, o que vai te ajudar é uma mão pra digestão ali. Se você sente o alimento pesar, então o que vai te ajudar é dar uma mão pra digestão. Isso porque digestão ruim significa intestino ruim. Muitas vezes a causa do intestino preso é uma digestão dificultada, onde os alimentos não conseguem ser degradados adequadamente, chegam inteiros no intestino e lá as bactérias ruins fermentam eles, causando constipação, gases e distensão abdominal. Então, se o seu problema é que o alimento fica horas no estômago, aquela sensação de que o alimento não desce, então a dica é investir em hortelã e gengibre. Tanto hortelã quanto gengibre ajudam na passagem do alimento do estômago pro intestino. O consumo pode ser deles puros ou junto de suco ou na forma de chá. Chá é uma forma fácil, rápida e eficaz de consumir as substâncias presentes nos dois. E ainda te faz consumir líquido por tabela. Então veja, o chá de hortelã é altamente digestivo e quando melhora a digestão, automaticamente a saúde do intestino. Tome de uma a duas vezes por dia perto das refeições. O chá de gengibre, por sua vez, estimula não só a passagem do alimento do estômago pro intestino, como também a contração do intestino, fazendo as fezes se movimentarem pro reto e assim facilitando sua evacuação. Tome de uma a duas vezes por dia também. E o terceiro chá é especialmente pra você que sofre com excesso de gases e distensão abdominal. Aquele inchaço na barriga que não passa por nada. Chá de alecrim. Ele melhora muito os gases. Tome de duas a três vezes por dia. Lembrando que o modo de preparo de hortelã e do alecrim é igual por infusão. Você coloca uma colher de sopa das folhas em uma xícara e acrescenta 200ml de água quente. Não pode ferver, só quente mesmo. E tampa por 10 minutos. Então consome em seguida. Já o gengibre você faz por decocção, onde você coloca lascas em uma panela, acrescenta 200ml de água e leva ao fogo. Quando começar a ferver, borbulhar, você conta os 10 minutos, desliga e consome em seguida. Outro lembrete é que nenhum chá isoladamente faz milagre. Eles ajudam desde que inseridos no contexto que beneficia o intestino. Ou seja, você precisa fazer a sua parte na alimentação. Os chás são somente a cereja do bolo. Tá bom? Muito obrigada por ter ficado até aqui. Comenta aqui embaixo qual a sua maior dúvida sobre chás. E tem mais dois vídeos aqui na tela pra você tratar melhor seu intestino. Dá uma clicada neles. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.